A área consumida pelas queimadas na Chapada dos Veadeiros aumentou cerca de 30% em dois dias. Isso representa 4 mil hectares destruídos. A repórter Silvia Arantes tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Silvia. Continua na situação muito triste lá na Chapada dos Veadeiros. Boa tarde, Eliara. Isso mesmo. Começando a semana com uma notícia não muito boa. Infelizmente, a Chapada dos Veadeiros está sofrendo com um incêndio há mais de nove dias. São cerca de mais de 18 mil hectares de área queimada. E nesta manhã foram identificados cinco novos focos de incêndios na região. O capitão Luiz Antônio Dias Araújo é coordenador da Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros e gravou um vídeo. Vamos ver. Iniciou-se o dia com cinco focos ativos, todos localizados na APA Pouso Alto. Desses cinco focos ativos, dois oferecem mais risco ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eles estão localizados ao extremo norte do parque, ainda dentro da APA Pouso Alto, nas regiões da Ponte de Pedra, em Cavalcante e da Fazenda Cascata, que fica no município de Terezinha. Os outros três pontos concentram serviços de monitoramento e vigilância para garantir que não haja reignição e nós possamos declará-los extintos. Eliara, e segundo o Corpo de Bombeiros ainda, os focos de incêndios são intencionais, ou seja, são criminosos. Assim como os bombeiros afirmam que não tem fogo que começa espontaneamente, ou seja, e fogo também não começa do nada. Infelizmente, a ação humana aí. Já são nove dias que estão uma grande turma aí na Força-Tarefa, com bombeiros, brigadistas, voluntários, fora os aviões aí que levam cerca de 3 mil litros de água para tentar controlar o incêndio no local. Eliara, as pessoas têm que ter mais consciência aí, né, para preservar aí o nosso cerrado. É verdade, Silvia, é uma destruição enorme, né, a gente falou aqui dos números sobre a flora, mas a gente perde muitos animais também, animais típicos do cerrado, que estão perdendo o seu habitat natural. Uma situação muito complicada lá na Chapada dos Veadeiros deixa a gente ainda mais indignado em saber que isso foi causado por um ser humano, uma pessoa desavisada, irresponsável, que tacou fogo lá naquele lugar. E agora, essa equipe toda, são mais de 100 pessoas tentando apagar esse fogo, uma situação bastante complicada. Obrigada pelas suas informações ou boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. E lembrando que incêndio aí é crime, né, Eliara, não é mesmo?